O que é o terno? Não tem como, passando a mão, como a gente coloca o entretela por dentro, ele fica levemente mais áspero, mas tá aqui pessoal, tá bom? Então eu filmando ele tá mais claro, mas na foto que eu tirei bem num lugar escuro, ele fica a cor original, mas tá aqui então o serzido que foi feito, tá bom? Vou focar aqui, dá pra perceber, tá vendo aqui? Levemente uma pequena diferença de textura de tecido, bem aqui ó, se eu aproximo muito faz sombra, mas bem aqui na pontinha, tá bom? Então esse foi aqui o serzido, eu vou tentar fazer a foto do antes e do depois, agora com essa segunda foto que eu tirei. Um abração, fiquem com Deus.